Fazendo festa esse ano, a gente imaginava que esse ano ia ser um carnaval especial, até que o tema seria voltado para a homenagem aos blocos afne, uma data, até que nós estamos na década do afdescendente, mas pouca coisa acontece sobre essa data. Mas alguns blocos, tem coisa triste, tem bloco que não vai para a rua, o Eli está indo, está muito bonito, mas com muita dificuldade, muitos programas acontecendo, mas vamos fazer um grande carnaval e vamos contar a história desses 45 anos, 44 anos, vamos falar dos símbolos que estão na fantasia, das músicas, então o que for ver o desfile do Inês vai ficar muito mais aparelhado sobre a história do povo negro nessa cidade.